Botões de rosas, crisântemos, musguitos, margaridas e girassóis estão entre as flores artificiais escolhidas para prestar homenagens aos entes queridos que já se foram. Dona Antônia Josefa veio a esta loja escolher o melhor arranjo para o dia de finados. Essa é a tradição, vou levando flores para colocar lá no tomo de minha mãe, meu pai, meu irmão e com os amigos, né? A gente tem que levar a homenagem, né? Já a Gil Devan, que perdeu a mãe há poucos dias, comprou uma coroa de flores para homenageá-la. Eu sou da Cidadão Esperito, vim comprar esse buquê para minha mãe que faleceu e comprar mais outras coisas para meus parentes que estão aqui, que estão próximos ao dia de finado, né? E todo mundo tem que fazer essa parte, né? Apesar que todo mundo tem família, né? Aí todo mundo tem que visitar, andar, porque enquanto está vivo, visita nas casas. Enquanto está morto, visitar o cemitério. Isso é uma forma de prestar essa homenagem mesmo. Às vésperas do dia 2 de novembro, aumenta a procura por vasos e coroas de flores no centro de Picos. Para dar conta, empresários reforçaram o estoque para atender ao público da cidade e da macro região. Segundo a vendedora Rosemary, o número de vendas ainda deve dobrar. Está grande demais. Nós estamos vendendo com sucesso. Muita venda de coroas, de flores. O povo está vindo até antecipado. Desde outubro, a gente já está, do início de outubro, a gente já está vendendo bastante. Procura mais, assim, vazinhos, popularzinhos, florzinhas, popularzinhas, coroas em conta. Porque dia de finado, né? Uma procura muito grande de coroas. Segundo arqueólogos, o ato de levar flores ao túmulo pode ter surgido há quase 14 mil anos em Israel. Tanto para decorar as sepulturas, como para usar o aroma das flores para espantar animais. Tradição mantida viva até hoje pela população. O que tem mais é que fazer por eles isso mesmo, né? É o que a gente pode fazer por eles. É levar flores, rezar, né? Porque a saudade é muito grande, mas fazer o quê, né? O que a gente pode fazer por eles é só isso. Manter a memória viva, sempre. Manter a memória viva, sempre.